Se você deseja fechar o ano de 2012 com um sorriso bonito e principalmente saudável, agora nós estamos num período assim excelente pra você iniciar o seu tratamento aqui com a clínica Odontovics. Porque afinal de contas, doutor Eduardo, com o planejamento fica tudo mais fácil, não é isso? Sim, Helena. Muitas vezes um tratamento eu consigo começar e terminar em 30 dias. Mas tem casos que leva 3 meses, 5 meses, até 6 meses. Então depende o que é pra fazer. Quanto antes começar, com certeza absoluta vai concluir ainda este ano. Mas não dá pra deixar pra novembro e dezembro começar o tratamento e concluir se o caso necessita de mais tempo pela própria natureza da pessoa. As pessoas têm pressa, mas o organismo deve ser respeitado. Essa questão do tempo deve ser respeitada também, né doutor? Sim, tem casos que eu consigo, por exemplo, fazer implante, colocar o dente em 30 dias. Mas tem casos que eu preciso esperar 90 dias, 120 dias. Tem alguns casos que tem que fazer enxerto óssea pra depois colocar o implante, depois o dente. Então cada caso tem que ser analisado. Então se o paciente quer concluir o tratamento até fim de ano, procura quanto antes a clínica aí que a gente vai planejar e realmente resolver o seu caso até dezembro. Até porque a agenda começa a ficar mais lotada pro final do ano porque as pessoas acabam buscando mais pelo serviço de odontologia, né? Sim, geralmente agora de agosto em diante ela fica mais lotada. Então quanto antes é melhor pra gente concluir o caso este ano. Então fica a dica pra você que quer terminar o ano com um sorriso bonito, mas principalmente com uma saúde bucal também impecável. O telefone daqui, doutor? 30 23 5333. Você vai se surpreender com a estrutura belíssima da clínica e também com o trabalho do doutor Eduardo Gurkevix. Aproveite. Obrigado.